O que fazer em Salvador com chuva? Esta pergunta parece difícil, mas neste vídeo você encontrará as respostas. Meu nome é Caio Costa, nascido e criado da capital baiana e antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal apertando o botão vermelho aqui embaixo e eu te lembro que também aqui na descrição tem links com combos e passagens com preços acessíveis para te ajudar nesse planejamento para quando você vier para Salvador ou até mesmo para qualquer outra parte, qualquer outra cidade do mundo. Agora sim eu vou dar opções para você curtir Salvador mesmo quando ela está chovendo. Salvador se destaca justamente pelas suas atrações a céu aberto, seja praia, seja locais icônicos, mas tem um cartão de visita que também vai muito bem com o tempo fechado que é o Pelourinho. Essa parte do Centro Histórico tem, por exemplo, a Fundação Casa de Jorge Amado onde você vai conhecer a carreira desse ilustre escritor baiano que distribuiu a sua obra em diversas línguas, foi conhecida em diversas partes do mundo e você tem essa oportunidade. Lembrando que ela funciona de segunda a sexta das 10h às 18h e aos sábados até às 3h da tarde e o ingresso custa apenas R$10. Lembrando que as quartas-feiras é gratuito e eles estão exigindo a carteira de vacinação ou print do celular, então não se esqueça desse item tão importante. Ainda no Pelourinho tem a Casa do Carnaval, um local onde reúne as histórias da maior festa popular do planeta onde você vai conhecer a história da Shae Music, por exemplo, e até tem um momento onde você vai poder dançar alguns dos grandes clássicos do Carnaval. Isso mesmo, você vai poder dançar e é muito divertido. Lembrando que ele funciona de terça a domingo das 10h às 18h, podendo entrar até às 17h. E o ingresso custa R$30,00 a inteira, R$15,00 a meia, sendo que também as quartas-feiras é totalmente gratuito. Então não perca essa oportunidade de conhecer esse local maravilhoso que é perfeito para dias de chuva e você já percebe que dá para você circular no Pelourinho nesses dias mais nublados, com chuva. Uma coisa que eu também alerto é que tem algumas partes do Pelourinho, como ladeiras, que ainda tem pedras no seu chão. Então dependendo da intensidade, se ele estiver muito molhado, preste atenção na hora de andar. No mais, pode ficar tranquilo para você curtir esse centro histórico maravilhoso do Pelourinho. E um lugar que você também pode fazer uma dobradinha depois de curtir a casa do Carnaval, mesmo com chuva, é visitar a cidade da música que fica no comércio. Portanto, separe seus R$0,15 para descer ou subir o elevador Lacerda, dependendo da ordem que você escolha visitar esses locais. Lembrando que a cidade da música também tem três pavimentos e ele usa e abusa da interatividade com diversas opções para você até tocar instrumentos, cantar o karaokê, escolher um hit e você cantar e ter essa gravação. É um local sensacional. Lembrando que também funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Mas, diferente do Casa do Carnaval, você precisa agendar a sua visita. Coloque aí no Google, Casa da Música, agendamento, que com certeza você vai encontrar o site. E lembrando que se você mora aqui em Salvador, você paga meia entrada, que a inteira é R$20,00, né? Você só paga R$10,00 caso você mora aqui. Basta você apresentar o seu comprovante de residência. E eu fiz questão de colocar a Casa do Carnaval e a Cidade da Música juntos, porque de vez em quando surgem promoções conjuntas. Ou seja, você paga o ingresso e visita os dois espaços. Portanto, se você mora aqui, fique de olho no Instagram desses dois espaços que eles anunciam de vez em quando essas promoções. E caso você seja de fora, também fique de olho nas páginas deles para você aproveitar essa oportunidade. Já para você que gosta do Rio Vermelho, mesmo que na chuva tem muitos bares, restaurantes, várias opções que ficam a céu aberto e você não se sente à vontade, você pode aproveitar esse tempo nublado e visitar a Casa de Jorge Amado. Isso mesmo, tem a fundação de Jorge Amado no Pelourinho e tem a casa onde a residência onde Jorge Amado viveu com sua esposa Zélia Gattai. Você vai poder conhecer também as roupas que eles usavam, os seus pertences, a famosa máquina de escrever dele e o jardim, etc. Então, é uma visita que vale muito a pena. Também funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas, podendo entrar até às 17. Também, ele oferece gratuidade às quartas-feiras e o ingresso é R$ 20,00 a inteira, 10 à meia. É um programa imperdível para você que está querendo sair de casa mesmo com chuva. Caso você seja fã do Santo Antônio Além do Carmo, tem uma opção sensacional, além dos bares e restaurantes, diversos bares e restaurantes que têm uma vista privilegiada para a Bahia de Todos os Santos. É o Museu do Mar do Aleixo Belov, um ucraniano que vive aqui em Salvador desde os 6 anos de idade. E ele lançou, recentemente, é um museu relativamente novo que ele já passou, já deu cinco voltas ao mundo, sendo três delas sozinhos com o seu veleiro, as Três Marias. E tudo isso é contado nesse espaço também que é moderno, interativo. E o melhor de tudo, ele é bastante acessível para quem possui deficiência física. Tem rampas, elevador panorâmico, tudo adaptado para quem precisa dessa acessibilidade. Ele funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas, com o ingresso a R$ 20,00, sendo que também às quartas-feiras é totalmente gratuito a entrada. Então você pode ir a se planejar para visitar essa opção, enquanto você passeia pelas ruas que as pessoas gostam tanto do Santo Antônio Além do Carmo. E aí, gostou dessas dicas para os dias chuvosos em Salvador? Se você é fã da capital baiana, com aquele solão, aquele solzão maravilhoso, não deixe de assistir a este vídeo onde eu visito as principais praias de Salvador, sendo que tem diversas que também vai ter vídeo mais pra frente, com outras opções maravilhosas de praias, mas por enquanto, assista a este vídeo. E eu vou deixar outra opção sensacional para você continuar assistindo o canal. Se você gostou dessas dicas, deixe o seu like, compartilhe com quem está planejando vir para Salvador. E não se esqueça de me seguir em todas as mídias sociais, arroba a vida em Salvador. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!